Cartão de crédito do Banco Original, temporariamente indisponível Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Severo CX Galera, e hoje rapidamente vou compartilhar com vocês uma pequena experiência que eu tive não tão legal com o Banco Original Mas antes de começarmos, se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito e contas digitais deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo e se inscreva em nosso canal e aproveita também para ativar as notificações Fazendo isso, toda vez que sair um vídeo novo, você recebe com exclusividade em primeira mão Bom pessoal, indo direto ao ponto sem enrolação no final de semana passado, fui utilizar meu cartão de crédito aqui com os amigos na pizzaria e ao passar uma quantia bem baixinha em relação ao limite que eu tenho disponível no cartão a transação deu não autorizada, é isso mesmo galera E aí repeti o mesmo processo e novamente transação negada Aí eu fui verificar minha caixa de e-mail e o aplicativo e não tinha nenhuma notificação a respeito do bloqueio do cartão E aí está para vocês na tela galera, o limite que eu tinha disponível ainda aí no cartão R$269,00 Claro, antes de passar o cartão, é sempre bom você conferir de fato Se o cartão está ok, se o limite realmente está disponível E aí, posso ter conferido tudo isso, fiz a transação No entanto, a transação não foi aprovada Agora pessoal, imagine o constrangimento de um cliente Se dirigir a um estabelecimento e na hora que for passar o cartão de crédito, der negado Que vergonha mano, que constrangimento Aí como vocês sabem né galera, se eu ver aqui é bem de boa, bem tranquilo Sempre que eu vou fazer minhas compras nos cartões Eu sempre levo 3 ou 4 cartões aí na minha carteira A gente sabe que os bancos digitais não são tão confiáveis Então fiquem muito atentos aí Ainda mais agora que muitos bancos estão reduzindo limites De repente, se você for até um estabelecimento comercial com apenas um cartão de crédito Você pode passar vexame tá Então eu sempre recomendo você andar com 2 ou 3 cartões aí Reserva na carteira Para caso ocorrer algum imprevisto Você vem estar preparado Bom galera, entrei em contato aí com a central do banco original Informando o ocorrido E eles fizeram uma análise na conta E por fim, informaram que o cartão estava temporariamente bloqueado Estava passando por uma análise periódica Que segundo eles é feito de 2 em 2 meses Essa análise Para saber aí como está a situação do cliente E aí pessoal, o mais estranho É que eu não fui notificado em relação a nada Então, é o meu ponto de vista Isso que o banco original está fazendo é ilegal Geralmente qualquer problema que tiver na sua conta Em relação a limites Eles tem que te comunicar antes A respeito de análise Ou a respeito de uma redução de limite etc Não podem bloquear a sua conta nem seu cartão Sem antes te comunicar Vocês observam que os bancos tradicionais Os bancões Eles geralmente quando vão fazer alguma redução de limite Ou cancelamento de cartão por falta de uso Eles geralmente notificam alguns dias antes Para falar de fato se você ainda vai utilizar ou não o cartão Então galera, isso aqui foi um desrespeito com o cliente E eu quero saber se vocês também tiveram esse mesmo problema Ao passar o seu cartão no estabelecimento Deu negado Me conta aqui abaixo Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade E para quem não sabe Essa semana o banco original reduziu o limite de muitos clientes É isso mesmo galera Muitos clientes que tinham em torno de 30 mil no cartão 40 mil, 50 mil reais Tiveram reduções absurdas Cheguei a ver pessoas aí com 50 mil reais de limite Reduzindo apenas para 1.500 reais É galera Se a pessoa tem o cartão e não utiliza o limite De fato merece uma redução Agora se você é um cliente ativo No banco original que sempre utiliza o seu cartão de forma recorrente Aí nesse caso eu já não concordo É uma foto de respeito para com o cliente Agora quem está com ele na gaveta parado Realmente merece uma redução Caso contrário É uma falta de consideração para com o cliente Então me conta aqui abaixo Se você teve alguma redução no seu limite Bloqueio da conta, do cartão e etc Lembrando que seu comentário é muito importante Para a nossa comunidade Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários E assim que possível Venho com mais novidades para você Tchau Tchau Tchau